Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, as novidades são duas atualizações que eles fizeram, que eu acho de suma importância. A primeira delas é o LaserPoint, que é uma canetinha onde você vai conseguir fazer com que as pessoas entendam e pontuar um pouco mais sua apresentação. E a segunda que eu acho mais relevante é a possibilidade de você fazer a interação junto às empresas ou pessoas ou participantes do seu evento, seja ele online, seja ele offline. Vamos lá então, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o blog da notificação, dia 4 de maio, foi onde saiu essas duas novidades. E eu vou iniciar aqui com a apresentação, tá? Primeiramente você tem que ter uma apresentação em PowerPoint e essa apresentação você vai subir em lâminas para o Google Slides, tá? Essa apresentação eu subi, que é da minha última Coach Class. Se você não sabe, eu ministro Open Class, que são aulas abertas, tá? Para empresas e pessoas que queiram divulgar os seus produtos e serviços através de eventos online. Então, durante um mês aí, eu vou elaborando o assunto junto a vocês e no dia eu abro a sala para a gente conversar sobre algumas dúvidas que vocês têm sobre eventos online, que é onde eu atuo hoje. Bom, vamos lá. Você aqui tem essa aba de cima, que é a aba do apresentador. Então, você vai clicar e aqui é onde inicia a tua apresentação. Aqui embaixo, nessa parte de baixo, é onde você vai ter a visualização do apresentador e a canetinha, que são as novidades aqui, tá? Primeiro, eu vou ativar a canetinha, que é aqui, ó. É esse Laser Point, onde você agora consegue, através desse Laser Point, mostrar um pouco mais, os que queiram falar, tá? Então, você tem essa possibilidade de estar falando um pouco mais, pontuando o que você queira estar apresentando e enfatizando mais. Bom, vem aqui embaixo, deixa eu desligar, e tem a visualização do apresentador. Você clicando aqui, vai ter essas duas abas aqui, tá? Que é a ferramenta do público, que é a novidade, e a anotação do orador. Essa parte da anotação do orador, você vai anotar a tua colinha. É a colinha ou alguma coisa que você queira enfatizar mais sobre a lâmina que você está apresentando. Bom, vamos clicar na aba de ferramenta do público. Aqui eu vou colocar... Eu já estava com ela aberta, eu vou continuar a sessão, tá? Vou continuar a sessão. Aqui o que acontece? Quando você habilita essa parte, ele vai te gerar um link aqui em cima, tá? Que você pode ativar esse link ou não, tá? Através desses dois botões. E o bacana é que quando você ativa esse link, na tua apresentação, lá na parte de cima, é onde apresenta o link, tá? Aqui, ó. Faça uma pergunta. Aí está o link. As pessoas que estiverem assistindo o teu evento, ou online, ele vai clicar ali e vai poder ir. Ou, offline, onde ele vai ter o link e vai poder entrar para poder te mandar pergunta. Ao clicar, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai ser encaminhada para uma sala, que é onde a pessoa vai fazer a pergunta. Aqui eu estou logado com o meu login no Estibirissá. Então, eu vou falar aqui, gostaria de saber mais sobre eventos online para vendas de produtos e serviços. Eu envio, maravilha, foi essa pergunta para lá. Se você não quiser se identificar, você pode perguntar anonimamente. Aqui, ó. Eu entro como anônimo e vou lá. Gostaria de saber se eventos online geram resultados. Ok? Maravilha. Tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que você tem essas mãozinhas de like, de aprovado e reprovado. Se você estiver no evento e perguntar, as pessoas fizerem as perguntas e falar para as pessoas, as perguntas que foram feitas aí, quais as vocês acham mais relevante para que eu faça, que eu possa respondê-las? As pessoas têm a opção de clicar e aprovar ou reprovar. As que aprovam, você vai ter, naturalmente, o palestrante, o apresentador, a pessoa que está ministrando o curso, ou palestra, ou congresso, que seja, ela vai ter a possibilidade de ver a pergunta mais relevante e respondê-las, tá? Esse que é o grande barato. E como que ela faz isso aqui? Ela vai voltar na apresentação. O apresentador está lá na apresentação dele. E na visualização do apresentador, ele vai ter as perguntas sendo feitas aqui. Tá ok? E conforme as pessoas vão aprovando ou reprovando, ele vai ver qual é a melhor que ele quer fazer a pergunta. Ele aprovando, ele vai clicar na pergunta que aprovou. E lá na apresentação, o que vai acontecer? A pessoa vai ser mostrada, a pergunta que foi feita, que foi elegida, eleita, quer dizer, a melhor pergunta, ela vai ser mostrada na tela para todo mundo. Só que, deixa eu voltar para cá, deixa eu ocultar, aí o que acontece? Vai voltar a sua apresentação normal, tranquilo. Só que, quando você está como anônimo, você não tem a possibilidade de estar, as pessoas estarem votando direito, ok? Tem uma restrição. Então, você tem que estar logado para fazer essa votação. Então, é isso. Uma ferramenta bacana, gratuita, que foi lançada agora, foi reformulada agora dia 4, que serve tanto para eventos online, como para eventos offline. E esse tipo de apresentação, eu acho legal vocês estarem começando a implementar dentro das empresas de vocês, porque vocês vão ter um feedback melhor sobre o que as pessoas estão pensando ou achando sobre esses assuntos, ok? Outra coisa, eu vou estar preparando um material, se vocês quiserem, sobre como você trabalhar com essa apresentação em um evento online, seja um hangout, uma ferramenta online. Se vocês gostaram, dão um joinha, dão um like, compartilhem esse tipo de informação, deixem os comentários, comentem o que vocês mais gostariam de saber sobre eventos online. e a gente vai se falando, tá ok? Um abraço, um beijo no coração de todos e todas e nos falamos em breve. Até mais. Tchau, tchau.